Olá queridos amigos bem-vindos a mais um vídeo bom dia como estão vocês estão bom e eu tô bom pessoal é o seguinte muitas pessoas não conseguem ligar e desligar incrivelmente esta TV temos aí três procedimentos bem fáceis para você ligar a TV tá vou fazer um vídeo reduzido aqui porque ontem eu já falei sobre essa questão então vou deixar aqui o link na descrição para vocês assistirem esse vídeo também a esse vídeo aqui vai ser mais rápido então já se inscreve no canal aí deixa o like deixa o seu comentário se funcionou ou não Bora para o vídeo então aqui aqui pessoal não vamos ligar por controle remoto e vamos ligar e pelo celular quando você clicar no celular você vai ver esse modo aqui escrito TCL vai clicar em cima Beleza vai reconhecer a TV permitir Beleza ali já tá ligado agora que a gente precisa fazer a gente precisa habilitar dois comandos na TV vamos lá o primeiro você vai lá em configurações e você vai em redes e internet vai vai chegar lá no final e aqui Standby de rede ela vai estar assim deixe assim ok segundo você vai em configurações você vai em preferências do dispositivo iniciar rápido e vai estar assim você vai deixar azul tudo beleza estando os dois ligados você vai sair e vai dar o comando no seu celular beleza esse aqui é o modo desligar vamos desligar ok ok vamos ligar ok daí é só você clicar para desligar ou clicar para ligar tá mas aqui não pode tá offline senão não dá certo beleza viu ligou e desligou na tranquilidade daí às vezes pessoal daqui é está o dispositivo está offline é só você clicar aqui aqui e clicar aqui e pronto já restabelece não pode ficar aqui offline senão não dá certo às vezes vai sair da TV não vai ficar online tá então você tem que sair do home aqui sai do home clica essa tecla do e-mail e você vai lá de novo clica aqui de novo em tcl ok ó agora já não tá mais offline daí é só você clicar para desligar ou clicar para ligar tá mas aqui não pode tá offline senão não dá certo